Bem, então só para fechar, complementar alguns detalhes aqui que são importantes que você saiba em relação a Blackmagic. Bem, um problema que ela tem é o fato do fator de crop dela ser muito alto, ou seja, ela tem 2x de crop. Significa que em relação a uma lente full frame, você está vendo uma lente duas vezes mais cropada, ou seja, o quadro menor. Bem, vamos fazer uma relação mais numérica. Vamos dizer que você está trabalhando com a lente 50mm numa 5D, que é um sensor full frame. Se você quiser, inclusive, depois eu posso fazer um vídeo falando sobre sensores, mas volta aqui. Então você tem um sensor full frame, uma lente de 50mm, você tem um enquadramento. Se você colocar essa mesma lente aqui, a relação que ela te daria é de uma lente de 100mm. Então ela vai dobrar o que você encontra. Então ela se torna uma câmera um pouco difícil para trabalhar com lentes normais e lentes tele. A ideia é que se você estiver trabalhando com ela nativa, sem adaptadores, e eu estou usando um adaptador aqui, é que você tente trabalhar com lentes com distâncias focais menores. Mas aí, um aparato básico que eu tive que comprar logo que eu comprei a câmera, já comprei, já botei no pacote junto, foi um chamado Speed Booster Metabones, tá? O Speed Booster dessa marca Metabones, ele serve basicamente para que ele consiga reduzir esse fator de crop da Blackmagic. Então, o que era um sensor de 2x de crop, ele transforma num 1.6x, que seria o relativo aos sensores APS-C, que são sensores de boa parte das DSLRs que você encontra. Não é full frame, mas já é um quadro muito mais interessante. Mas esse adaptador, ele é mais do que isso. Ele é uma espécie de uma lupa que faz esse ângulo das lentes mudarem, Mas, além disso, ele consegue concentrar a luminosidade, a luminosidade que entra na lente, fazendo com que essa lente, ela consiga abrir aproximadamente um stop. Ou seja, se você estiver trabalhando com uma lente que é 2.8, na realidade é como se ela estivesse sendo uma lente 1.8. E isso é bem interessante, porque você começa a deixar as lentes mais claras, e compensando o fato desse sensor ser um pouco menor e, consequentemente, um pouco mais escuro. Então, é uma boa função em um aparato que é caro, isso é um problema, tá? Ele custa aí cerca de 500 dólares, mas ele é imprescindível para trabalhar com a Blackmagic. E o que eu sei, pelo menos quando eu comprei, uma das minhas escolhas por ter ido para uma câmera MFT, que era esse Micro Four Thirds e não a entrada de bocas Canon, foi exatamente porque ele tinha esse Metabones, esse Speed Booster, só para esse modelo. Eu não tenho certeza se ele saiu para adaptar câmeras Canon também. Eu vou funcionar dessa maneira porque eu estou trabalhando com uma lente que é totalmente analógica, né? Eu consigo controlar a abertura, foco, tudo aqui nela. E aí, o que é interessante do Metabones é que ele te dá um controle da íris aqui, né? E ele se torna uma íris que a gente chama de uma íris de lente de cinema, que ele não tem estágios, ele corre solto. Então, eu consigo fazer no meio de um plano um ajuste de íris. E se você estiver de um lugar mais escuro, para um lugar mais claro, você consegue fazer esse ajuste de íris de uma maneira bastante interessante também, tá? Então, eu uso sempre o Metabones, mas eventualmente eu tiro para aproveitar esse fator de crop da Blackmagic. Tudo bem? E aí, por último, se você estivesse perguntando, vale a pena uma Blackmagic? Bem, hoje em dia já saíram algumas outras variações, né? Como a Ursa, a Mini Ursa, que são câmeras um pouco mais caras, com mais funções, até 4K, 4.6K. Mas eu ainda gosto bastante da Blackmagic. Se você tiver acesso a uma dessa para testar, ou tiver acesso a uma dessa para comprar uma num bom custo-benefício, ela é uma câmera super robusta, é uma câmera bem interessante para que você tenha no seu setup. E é uma evolução palpável em relação à saída das DSLRs tão tradicionais. para você migrar para uma imagem com uma textura diferenciada, com mais possibilidade de manipulação. E que faz tanta parte, hoje em dia, do nosso projeto, né? Dos nossos vídeos, é fazer manipulação de cor, tratamento de cor. E vocês sabem que é uma área que eu invisto muito e falo muito sobre esse assunto também. Você ter arquivos melhores, mais robustos, mais informação e uma qualidade no seu material bruto mais interessante. Beleza? Mas, tem um probleminha. Ela não é uma câmera tão prática, né, quanto uma DSLR. E aí eu costumo falar, eu uso a minha DSLR, eu tenho um 80D, que é a que você está vendo agora, e que eu uso ela diariamente. Para fazer todos os vídeos que você tem visto no canal, com algumas exceções, eu uso a DSLR 80D, porque ela é prática, ela é leve, ela é pequena, ela tem alto foco, eu consigo me filmar facilmente. Mas, quando eu quero algo um pouco diferenciado, quero mais qualidade de imagem, uma textura diferenciada, eu vou para a Blackmagic. Mas, sabendo que se você utiliza a Blackmagic, você vai ter que fazer um tratamento de cor, independente de que, porque a imagem neutra dela é muito lavada. Você precisa de mais informação, para você conseguir uma qualidade mais interessante, entregar um material mais interessante. Eu já vi muita gente reclamando da cor dela. Quando eu entrego algum tipo de vídeo na Blackmagic, e você não puxa muito na saturação, ela fica uma imagem meio sem cor e tal, que para alguns projetos é muito interessante. Só que para outros, que você precisa de mais vida, um tom mais forte, mais saturado na sua imagem, pode não funcionar tão bem, às vezes a DSLR é a melhor opção. Então, é melhor, é pior, ela tem uma qualidade mais interessante de imagem, tá? Isso é fato. Mas, em termos de praticidade e agilidade, eu acho bem interessante também a DSLR, principalmente para projetos mais rápidos, mais dia a dia. Então, é uma visão bem geral da Blackmagic. Depois a gente pode fazer alguns comparativos mais pontuais, ela versus outro tipo de câmera, comparar ela com as DSLR, ela com alguma Sony. Pode ser bem interessante, eu acho sempre bom que você tenha acesso a esse tipo de review, a esse tipo de material, tá? Eu não estou falando que você tem que sair daí correndo e vai comprar uma Blackmagic, mas também não estou falando que você deve tirar isso aí da sua ideia. Pode ser que seja uma câmera bem interessante para você. Eu tenho recomendado muito a Blackmagic, principalmente para a galera do cinema universitário, cinema independente, porque é uma câmera que ela te dá mais autonomia, imagens mais interessantes e vai te dar mais possibilidades narrativas, no fim das contas, porque a gente, no fim das contas, conta histórias com vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi um pouco longo, por isso que eu tive que dividi-lo em partes, mas deu para ter uma noção bem interessante do que é trabalhar com uma câmera dessa aqui. Eu recomendo que você tente ter acesso a uma, teste e sinta se ela vai funcionar para você. Dá aquela grande curtida aí, marca pessoas que possam se interessar por esse assunto, por esses comparativos, por esses equipamentos interessantes de produção audiovisual. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, é muito importante ter você lá também e a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.